Ice bag se você é inscrito do meu do canal do canal cartunizando deve lembrar do Ice bag Ice bag é conjunto de várias plataformas encontradas e perdidas então nesse vídeo vamos falar sobre Ice bag de dublagens brasileiras perdidas é mais específicamente um que é mais novo que a minha que minha então vamos começar a camada um pica-pau primeira dublagem dublação guanabara todo mundo lembra o personagem pica-pau né deve conhecer né porém existe uma dublagem chamada a primeira dublagem foi recebida na tv tupi da produção guanabara porém encontramos esse vídeo é muito raro né que é do episódio o bandido de gasolina o fanador de gasolina né tem uma dublagem que compara bem diferente do que a dublagem na record que a gente conhece né no brasil no produção guanabara dublação guanabara ele fala assim eu sou mau necessário aqui na dublagem fala assim eu sou um diabo de necessário viu o episódio dublação do guanabara ainda finalmente facilmente encontrada oliver avestruz oliver avestruz ou oliver avestruz foi um desenho canadense foi se foi um desenho dos estados unidos foi produzido foi lançado em 2011 foi transmitido pelo nick junho nos estados no brasil também foi dado no brasil no brasil no brasil oliver avestruz passa pelo canal nick lo nick junho no brasil o que eu mais encontrar foi a dublagem porém a dublagem foi totalmente perdida a dublagem brasileira do oliver avestruz foi totalmente perdida mas o canal oficial do youtube está cheio de dublagem inglês cheio de dublagem inglês mas a dublagem inglês do dublagem inglês do oliver avestruz oliver avestruz a dublagem brasileira ainda está perdido muito oficialmente né não encontramos a dublagem no youtube porém a dublagem está perdida se quer encontrar o episódio do oliver avestruz dublado em português recuperar ainda está perdido o oliver avestruz dublagem brasileira está perdido os vegetais primeira dublagem do áudio news os vegetais em inglês é vegetais vegetais ou aqui no brasil vegetais foi um programa de banho evangélica recebido por aqui primeira vez no sbt e na globo a dublagem que eu quero falar é a dublagem de áudio news assim como a dora aventureira também dublou áudio news na dublagem áudio news foram totalmente perdida aí encontramos dois fragmentos da dublagem achei esses dois dublagens né mas infelizmente está passamente perdido se encontra alguém tem realmente perdido laser tal episódio 1 dublagem primeira dublagem vox mund você lembra do laser tal pois é aquele desenho do discovery kits né aquele desenho lá do discovery kits porém existe o episódio perdido é a primeira dublagem áudio news mas a dublagem da segunda e terceira tá bem legal ok mas infelizmente não encontramos o episódio primeira dublagem do fox mund o primeiro episódio ainda está perdido se alguém encontrava o episódio do laser tal primeira dublagem mas ainda está perdido 31 minutos 31 minutos 31 minutos 31 minutos ou em espanhol 31 minutos 31 minutos 31 minutos 31 minutos foi um foi um programa de chile foi recebido em 2003 o episódio o desenho foi transmitido Pela televisão no Chile No Chile, país Chile Lá na América do Sul No ano de 2003 A história com um dos fantostes Indo pro programa Por aqui eu encontrei A dublagem Dublagem brasileira Porém, a dublagem brasileira Está perdida Só dublava o episódio 3 e 4 temporada 3 e 4 temporada Porém Porém, a dublagem da primeira e da segunda A linha é totalmente perdida Se quiser É um programa Nessas dublagens Ainda está perdida Esse programa Com a dublagem português Brasil ainda está perdida Super Goofs Primeira dublagem Marshmallow Space Goofs Foram um desenho Um desenho Dos Da França Foi recebido O netublage foi recebido Em algum canal Passa Não me lembro Aqui está na tela Para Para Se qual pesquisa Eu não achei Super Goofs Virou um jogo Que é conhecido Como Como por exemplo Como por exemplo Como por exemplo Stupid Invaders E essa parte do peixe Nesse jogo Super Goofs Stupid Invaders Aparece peixe Que apareceu Que virou um meme Que virou um meme da internet Como Tom Pino Flor E no Brasil Meu Deus Senhor me ajuda Por favor A primeira dublagem Super Goofs Ainda está perdida Se quiser Encontrava É muito perdido Buzz Lightyear No Comando Estelar Buzz Lightyear No Comando Estelar Foi Você se lembra Desse desenho Que ele passou Na TV Globinha Na TV Cruz Pois é Ele estava aqui Esse filme Já aconteceu antes Do Lightyear De 2022 Bom Esse filme É conta a história De Buzz A origem do Buzz Lightyear Sim Igualzinho Lightyear Só que diferente Conta a história De Buzz Que tem uma mira nova O Buster E o XAA Essa história Começou um ano Depois de Lightyear Porém Achou uns episódios Do Blasner Porém Esse episódio A gente está perdido Se quiser Contrair Esse episódio Dublado Não se esqueça Parcialmente perdido Kirby Seus Poderes Kirby Kirby Seus Poderes Aqui em inglês Significa Em inglês Kirby Right Back Te É Foi um desenho Que você assistiu No Jackets Provavelmente Você conhece O canal Jackets Deve lembrar Desse desenho Aí Então O desenho Foi baseado No jogo Kirby Que virou até hoje Com dois novos jogos Do Kirby 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 e Seus Poderes Foi um desenho Que foi baseado Em um jogo De videogame Bom O desenho Foi proximamente Perdida Uma dublagem Português Mas especialmente Perdida Ninguém lembra Do desenho Por causa Do famoso Poio Poio Do Kirby Fala Poio 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 Viu O dublagem O dublagem Brasileiro Ainda Tá perdida Fred Coquinho Na Ilha Das Frutas Fred Coquinho Na Ilha Das Frutas Vocês devem Conhecer É por causa Duplagem De Bob Esponja É muito Parecido Duplagem De Bob Esponja Fred Coquinho Na Ilha Das Frutas Era uma cópia Do desenho Do Bob Esponja O desenho Foi recebido Na Cartoon Network No Fred Foi recebido Na Cartoon Network No Brasil Achei Os episódios Dublagem Brasil Português Brasil Na Achei os episódios Dublagem Português No Youtube Porém Esses 12 episódios Ainda está perdido Se quiser Tenho achado Para recuperar Finalmente Se infelizmente Não tem a chance De recuperar Entre Irmãos Dublagem Double Sound Você assistiu O filme Entre Irmãos? Pois é É um filme Do Top Maguire Era dublagem De São Paulo Porém Quero contar É a dublagem Double Sound Porém A dublagem De Double Sound Ainda está perdida Como O Manolo Rei Com Manolo Rei Sim Aquele mesmo Dublador Do Top Maguire Em Homem-Aranha Também participou Desse filme Ainda Bom A dublagem A dublagem De Entre Irmãos Ainda está perdida Ainda está perdida Só encontrava A dublagem Em São Paulo Porém A dublagem De Double Sound Ainda está perdida Sequer Está perdida Bom Bom Essa foi a primeira Parte Essa foi a primeira Parte De Iceberg De Dublagem De Brasil Espedida Se quer Se quer Eu fazer Parte 2 Deixe aqui Nos comentários Então Espero que você A gostar Deixe um like E se inscreva No canal E ative o sininho Para ficar Notificação No vídeo E comenta aqui Vou fazer Parte 2 Parte 3 E um monte de partes Tá ok Então Então é isso Espero que você tenha gostado Deixe um like Se inscreva no canal E tudo isso Tchau